Música Compalha, eu faço a casa Pra não me esforçar Pra minha casinha Eu toco a flautinha Eu gosto é de brincar De vale é minha casa É onde eu vou morar Mas eu não me mofino Vou tocando violino O que eu gosto é de dançar Música 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 Eu faço a minha casa Com pedra e com tijolo Pra trabalhar não sei dançar Pois não sou nem um tolo Música 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 Ele não sabe brincar Nem cantar Nem dançar Só que sabe é trabalhar Música Música Podem rir, dançar e brincar Que não vou me aborrecer Mas não vai ser brincadeira Quando o lobo aparecer Música Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Música 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 Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Dão um soco no nariz Eu tolho um bofedão Eu tolho um puta pé Derruba ele no chão Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Abra essa porta e deixe-me entrar Entrar-me essa cá, sora, nem pensar Vou inchar e vou soprar E a sua casa vai voar Música Música Ora São espertos demais para mim Eu vou embora para casa Música 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 Fui embora Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Música 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 Sou uma pobre velhinha que perdeu a maizinha Abram essa porta e me deixem entrar Entrar nessa casa, não é nem pensar Essa pele de ovelha não vai nos enganar Vou inchar e vou soprar e a sua casa vai voar Música 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 Eu cansei de preveni-los do que ia acontecer Aqui estou para fugir Aqui estou para fugir-los Se esse lobo aparecer Música 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 Quem está aí? Sou um vendedor de escovas Quero lhes dar uma amostra grátis Obrigado Agora eu te peguei Agora eu te peguei Música 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 Está bem Agora vocês podem se preparar Vou inchar e soprar E a sua casa vai voar Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?